Neidson Pimentel de Souza, de 23 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo. O crime aconteceu por volta das 18h30 no Beco Seringal, bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus. Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária atenderam a ocorrência. Segundo informado por testemunhas à polícia, vários tiros foram ouvidos pelos moradores, que encontraram a vítima ao chão. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou a ser acionado, mas os socorristas apenas constataram a morte no local. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.